Do Vale do Rio Doce para o Vale do Mucuri, outro crime que chocou moradores aconteceu em Teoflotone. Para a polícia, ainda é um mistério a execução de um casal de jovens que estava dentro de uma caminhonete na região central da cidade. A reportagem é de Fantoni Pesso e Vitor Cui. Gabriel de Oliveira Farias tinha 22 anos. A estudante de medicina veterinária Letícia Maria Silva Rocha era dois anos mais nova. O casal estava nessa caminhonete. O veículo estava estacionado na rua Alberto Lender, no centro da cidade, em frente a um bar. Nas imagens das câmeras de segurança, dois homens numa motocicleta passam ao lado. Em seguida, a dupla volta e se aproxima do lado esquerdo do veículo. O garupa armado com a pistola atira várias vezes. Em seguida, os dois fogem em direção à BR-116. A perícia da Polícia Civil analisou o local e os corpos dentro da caminhonete. Militares bloquearam a cena do crime. Segundo as investigações, não haveria nada que pudesse levantar suspeita contra o casal. Aparentemente, pelos primeiros levantamentos, tratava-se de duas pessoas sem problemas, a sociedade, a mãe da moça, relatou que era uma menina muito tranquila, a família do rapaz também. Então, nós vamos analisar agora todas essas informações e verificar o que de fato aconteceu. Esse foi o primeiro duplo homicídio do ano registrado em Teoflotone. O segundo crime contra a vida consumado em dois dias. As equipes da PM cercaram o bairro Freidimas. Na travessa 68, a motocicleta usada no crime foi encontrada. O homem que tomava conta do veículo foi detido. A pessoa que tinha posse também. O comandante da PM disse que um terceiro suspeito foi preso nessa quinta-feira. Esse é um trabalho que está ativamente em andamento desde as 22 horas da data de ontem, do soldado mais moderno até o comandante da unidade. E até o presente momento, nós estamos com três conduzidos e supostamente a motocicleta que foi utilizada no delito. A motivação do crime ainda é investigada. Mas a PM diz que as vítimas eram pessoas de bom comportamento. Elas podem ter morrido por engano. As vítimas, elas não têm antecedentes criminais. São pessoas de conduta ilibada, não têm relação com o crime. E isso, obviamente, pode suscitar, pode suscitar uma linha de investigação que o fato possa ter ocorrido por engano. E isso, obviamente, pode suscitar uma linha de investigação que o fato da doença.